A CIDADE NO BRASIL Duas patas! Por aqui! Bençãos a você, duas patas. Sou Zoe, filha de Artemis. Obrigada por me libertar dos moradores das pedras antes. Duas pernas? Em relação a quê? Nossos irmãos e irmãs quadrúpedes, é claro. Somos todos iguais. Nossas almas iguais. Eu nunca pensei muito sobre isso. Deveria. Eu e você temos instintos animais. Aprendo coisas novas diariamente. Quem são esses moradores das pedras? Eles vieram do oeste há muito tempo e cortaram nossas florestas e escavaram nossa terra para erguer estruturas de pedra. Parece que está encrencada. Parece que precisa de uma mãozinha. Estava em menor número, sem escapatória. Agora estou livre. Posso planejar minha vingança contra os moradores das pedras. Nossa vingança? Quem está envolvido? Meus irmãos e irmãs quadrúpedes, as criaturas dos bosques. Teremos nossa vingança sobre os moradores das pedras, que roubam de nossa ilha! Os moradores das pedras têm muitas armas e defesas. Não serão alvos fáceis. É por isso que precisamos dos peludos. Pode libertá-los como fez comigo? Em troca pela ajuda, darei a você meu melhor arco. Animais não devem ficar presos. Eu sabia que éramos espíritos afins. Meus irmãos quadrúpedes estão em dois acampamentos na área desmatada. Solte-os para que corram livres novamente. Considere feio. Sua família presa está na área desmatada. Esta deve ser a madeireira. Onde estão as jaulas? A madeireira. Vou tentar ficar fora de vista. Esses lobos vão querer sangue quando libertá-los. Devo ter cuidado. Você não vai se desistir. Eu não vou desistir. Aí está! Diga-te. Tchau, tchau. Vou acompanhar. Fácil, patro patas. Eu sou amigo da sua. Muito bem, patro patas. Amor. Vinte, libertar. Fácil, patro patas. Fácil, patro patas. Não, 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 não. Esses lobos vão querer sangue quando libertá-los. Devo ter cuidado. Deve 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 ter cuidado. Eu sou amigo das ouro. Zoe vai querer saber que outros lobos estão vivos. Zoe vai querer saber que outros lobos estão vivos. Zoe vai querer saber que outros lobos estão vivos. Parei bom uso dele. Eu vou fazer o que outros lobos estão vivos. Obrigado.